Salamu alaikum, bem-vindos ao Lendas Pirâmides, desvendando aqui os mistérios do Antigo Egito, com o episódio número 1, um dos grandes mistérios, claro, as Grandes Pirâmides de Giza. Vamos lá? Bem-vindos de volta, queridos espectadores. Parece que você escolheu começar a nossa jornada aqui, explorando uma das maravilhas icônicas do mundo antigo, as Grandes Pirâmides de Giza. Preparem-se para se encantar, enquanto investigamos os segredos dessas estruturas extraordinárias. As Grandes Pirâmides resistiram ao teste do tempo, cativando e desconcertando os pesquisadores, historiadores e os visitantes por milênios. Erguendo-se majestosamente, ali nos arredores do atual Cairo, está um complexo dedicado aos locais de descanso eterno dos faraós. Vamos descobrir alguns detalhes fascinantes sobre essas pirâmides. As Pirâmides é um grande feito de engenharia. As três pirâmides principais, que são a Grande Pirâmide de Rufo, a Pirâmide de Kephren e a Pirâmide Menor de Menkaure, ou Mekerenus. A Grande Pirâmide de Rufo é a maior das três e ela é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. A Pirâmide de Kephren é a segunda maior e ela é conhecida por sua impressionante fachada de calcaio. A Pirâmide de Menkaure é a menor das três e é conhecida por sua fachada de granito rosa. As técnicas de engenharia utilizadas durante a construção das pirâmides foram incríveis. Os egípcios antigos usaram técnicas avançadas de matemática, de geometria, para garantir que as pirâmides fossem construídas com precisão. Eles também usaram ferramentas de cobre e bronze para cortar e polir as pedras usadas na construção. Além disso, os egípcios antigos usaram rampas, roldanas e artesanato qualificado para mover as pedras pesadas, usadas na construção das pirâmides. O processo intensivo de mão de obra envolvido na construção dessas pirâmides é impressionante. Estima-se que mais de 100 mil trabalhadores foram empregados na construção da Grande Pirâmide de Rufo. Os egípcios antigos acreditavam que a construção das pirâmides era uma tarefa sagrada e que ajudaria o faraó a alcançar a vida após a morte. A construção das pirâmides tinha um significado também simbólico muito importante. Os egípcios antigos acreditavam que os faraós eram divindades e que a construção das pirâmides era uma forma de garantir que o faraó pudesse alcançar a vida após a morte. As pirâmides eram vistas assim como portais para o mundo dos deuses. As pirâmides foram construídas com uma orientação precisa em relação ao cosmos. Os egípcios antigos acreditavam que a orientação das pirâmides em relação às estrelas era importante para garantir que o faraó pudesse alcançar a vida após a morte. Os egípcios antigos acreditavam que os complexos piramidais, ou seja, naquela forma piramidal, eram portais físicos e espirituais para a vida após a morte. Eles acreditavam que as pirâmides eram lugares sagrados, onde o faraó podia se comunicar com os deuses. As pirâmides têm muitos mistérios e fatos intrigantes. Há teorias e debates em torno das estruturas internas, de como eram feitas ali, as câmaras ocultas e aquelas passagens secretas dentro das pirâmides, que o cronograma da construção das pirâmides continua sendo, então, um mistério. As pirâmides foram construídas no que parece ser um período impossivelmente curto, porque elas são gigantes. As pirâmides das rainhas, as pirâmides satélites, que são três outras pequenas que estão ali à volta, que cercam ali a estrutura das grandes pirâmides, elas são enigmáticas e têm sido objeto de muitas teorias ao longo dos anos. Até hoje nunca se soube bem se eram apenas das rainhas ou tinha algo mais. Essas pirâmides são maravilhas antigas que precisam ser preservadas e protegidas. Então, a Unesco designou as pirâmides como patrimônio mundial para garantir que elas sejam protegidas para gerações futuras. Há muitas pesquisas e estudos científicos em andamento destinados, assim, a desvendar os segredos das pirâmides. Técnicas de exploração não destrutivas, como a termografia, termografia, o uso da temperatura, do infravermelho e imagens de raios cósmicos estão sendo usados para estudar as pirâmides. As pirâmides, elas são um testemunho das incríveis conquistas dos antigos egípcios e do seu impacto duradouro na civilização humana. Elas são um lembrete do poder e da grandeza da civilização egípcia antiga. Eu, que já estive ali cinco ou seis vezes, se não me engano, já entrei por duas vezes nas pirâmides e em outra, que não é ali no Planalto de Giza, posso dizer que é algo incrível para a época em que foi construída. Muitos acreditam ainda que teria sido extraterrestres. Outros seres vieram aí e ajudaram os antigos egípcios. E vocês, o que vocês acham diante de tamanha grandeza, de tamanha tecnologia para a época? Deixem aí nos comentários o que você acha, qual é a sua teoria, o que você acredita, gostaria de saber. Não perca a próxima série com mais Mistérios do Egito Antigo. Fui.